As estreias das salas de cinema e a agenda dos músicos e bandas da cidade, veja que a agenda cultural reserva para o fim de semana. A agenda começa com a programação dos pubs e boates. Nesta quinta, o Jardim Elétrico traz a banda Vitamina D, com o melhor do pop rock. Na sexta, Circo da Lua, direto de Lavras, com forró e reggae. No sábado, Bruno Moraes e o Bando, com clássicos do rock and roll. Na sexta, a partir das 11 da noite, tem Summer House, na Gold Play, com o projeto infinito, DJ Gá e DJ Homero Alves agitando a galera na pista. MC Don Juan se apresenta nesta sexta no Clube Conceito. O show começa às 10 da noite. No Help Pub, no sábado, tem a banda Cops, com músicas do Coldplay, Bird Jam, Oasis e Strokes. É às 11 da noite. 12 horas de festa. Vai ser assim no Royale Club neste sábado. O agito começa às 4 da tarde. Tem bailão do Ademir Santos no subsolo Music Bar no sábado. Os shows são com JM Adriano e Felipe e Falcão. O baile no Clube dos Aposentados é no sábado, com Reginaldo e Adriano. No domingo, às 6 e meia da noite, tem Bailão do Calixto, no Salão Nobre do VTC. O show é com Zé Márcio e Sandro. Parece que desde que você nasce, as pessoas acham que já te conhecem. Baseadas na sua aparência, no seu jeito de falar, no lugar onde nasceu. Mas não é tão simples. A estreia da semana é a animação O Touro Ferdinando. O filme conta a história de um touro gigante, com um grande coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é capturado e arrancado de casa. Determinado a voltar para sua família, ele se une a uma equipe desajustada, na aventura final. Situado na Espanha, Ferdinando prova que você não pode julgar ninguém pela aparência. Você não precisa ser um touro brigão. Você tem que parecer um touro brigão. Tá vendo aquele barril ali? Arrebenta com ele. Com a minha cabeça? Com o que mais poderia bater? Vou nessa. E já pode marcar na sua agenda. Mais uma edição do Banho da Doroteia está confirmada. O tradicional grito de carnaval será realizado no sábado, dia 3 de fevereiro, a partir das 5 da tarde, na Praça do ET. Este ano, quem garante a animação total para os foliões é a banda Oba Oba Samba House. O evento contará também com a participação de blocos e DJs. Confira aí o convite. Galera de Varginha e região, nós somos o Oba Oba Samba House. Se prepara que dia 3 de fevereiro a gente está chegando, hein? Estamos chegando no Banho da Doroteia. Chama a galera e vamos pra cima. Vem. Chama. E se você perdeu algum detalhe da venda e deseja se vê novamente, acesse os nossos canais de conteúdo na internet. Para sugerir um evento para a venda da próxima semana, envie mensagem para tvprincesa.com.br. E aí